Música Olha, olha, quanto tempo eu não apareço nesse canal! Qual é, mano? Beleza, cara? É o seguinte, como eu tô suíço? Não, você é burro, cara. Como eu tô sumido, então o que é que eu vou fazer? Um vídeo de trollagem. Michele, hoje, vai dormir aqui. E o que é que eu pensei em fazer? Eu vou enrolar aqui ela, vou dizer que tô no notebook fazendo alguma coisa, trabalho, não sei o que. E vou esperar dormir. Quando ela dormir, eu vou trollar ela, dizendo que eu mijei. Não mijei não, mijei é muito... Muita falta de educação. Eu vou dizer que eu urimei. Que viadão bonito, hein? Olha, olha lá! Na cama, viu? Puta que pariu! Mas como é que você vai fazer isso? Aí, eu pensei assim, vou colocar água no fogo ali, vou dar uma mornada, vou deixar mornar um pouco. E aí, quando ela estiver dormindo, eu vou colocar na cama, assim, e vou colocar no meu short. E aí, eu vou acordar, vou... Eu vou esperar ela, vou ver se ela acorda. Com a água molhada, né? Mornar, assim, nela. Se ela não acordar, eu vou acordar e vou dizer que eu acabei fazendo xixi na cama. E aí, bora ver a reação dela, viu? Mas é o seguinte. Ainda são sete e meia da noite. Provavelmente, ela vai dormir lá pra uma hora da manhã, duas horas da manhã. Eu não mereço isso! Eu não mereço isso! Quando ela fizer isso, quando ela dormir, eu vou posicionar a câmera ali. Vocês vão ver ela dormindo e eu fazendo toda a trollagem. Beleza? Fui! E aí, galera? É o seguinte. Ontem, o Michel demorou demais pra dormir. Eu acho que eu fui dormir lá pra umas 4, 5 horas da manhã, não, velho? Consegui me segurar só até 3 horas da manhã. Eu apaguei, meu. Me deu uma raiva, velho. E aí? Eu ia deixar pra fazer essa noite, né? Que agora são... Dia 26, uma quinta-feira. Eu queria fazer isso agora, né? Nessa noite, de 26 pra 27. Só que como eu acordei mais cedo, eu resolvi fazer agora. Então vai ser isso que eu vou fazer. O plano não vai dar continuidade. Porque como agora de manhã, ela tá dormindo ainda, então ela tá em sono mais profundo. Pode ser que ela se desespere mais, viu? Bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 PARA A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Beijos! Eu tenho um probleminha Mas é isso, né? Porque tenta me trollar e aí eu tentei de novo Eu sei que eu não consegui, mas às vezes Quando menos espera É quando você vai receber de volta Bora, caralho! Você quer ver essa porra, velho? Bora, culpado! Ajuda o maluco que tá doente! E aí, como você tá sentindo? Tchau, tchau!